Tá estranho, tá estranho isso aí, hein, velho Muito estranho Cadê? A Anitta já falou sobre isso aí? Anitta sobre... É Camila? Como é que é o nome? Camila Ah, mano, tem aqui uma reportagem de 27 minutos, velho Porra Naldo teve um processo contra a Anitta? Puta, velho Toda a família precisa de proteção e segurança Tu fazia na época da Anitta? A Anitta era da gaiola, não sei de onde Não, não, a Anitta vem depois de mim A Camila Fialho que eu falei, a Camila cuidava da minha agenda, né, fazia um trabalho Pô, que fim deu esse Naldo aí? Esse Naldo aí também, velho É isso Ai, meu Deus do Cerce Naldo aí É também Stonks total, né, mano O cara, velho, surgiu do nada Sumiu do nada Aí quando o cara meio que some do nada O cara vai pro rolê gospel, né Aí já rolou o rolê do gospel Da lá do gospel Daqui a pouco bateu na mulher Não foi uma coisa assim? Porra, fez um casamento absurdo lá Gastando milhões Daqui a pouco sumiu Exigiram o brother meu Que trombou o show dele aí uns tempos atrás Falou que o cara tava fazendo o show no lugar nada a ver, velho Mas por que a mina tá difamando o pessoal? É um podcast ali, mano Um podcast de um produtor ali Que vai uns caras assim de backstage, tá ligado? Aí parece que essa mina Pelo que eu entendi Essa mina vendia É dona do escritório ali Ela falou, né E aí parece que Era do escritório que a Anitta tava ali, né E aí parece que rolou uma treta pra sair Tava pesquisando sobre o que hora E cheguei no canal Tamo junto, Mila Seja bem-vindo aí, ó Seja bem-vinda, mano Best friend dos Chris Brown Tem treta com a Anitta também? O artístico Um trabalho de gerenciamento de agenda Ela cuidava da minha agenda Essa Camila é a mesma Camila da Anitta? A mesma Camila da Anitta Quando eu saio da Camila Que aí o cara da Audio Mix Foi lá pro Rio de Janeiro me contratar O Marquinho Ele pega um jato Vai pro Rio pra me contratar Porque eu explodidão Aí ele vai pro Rio pra me contratar E aí eu saio da K2L Eu saio da Camila Porque na época a Camila Ela era muito foda Sempre foi muito foda Mas ela tinha o Rio E a gente queria o Brasil E aí o Vila Mix Esses são os grandes festivais, né, cara? Do Vila Mix Que aí eu passei a tocar em Barretos Festival de Barretos Vila Mix Festival de Salvador Festival de Verão de Salvador Fiz todos os Vila Mix Ô louco, esse cara tocou Tocou em Barretos mesmo O cara foi um fenômeno mesmo, hein Do Brasil E aí eu saio da K2L Que é da Camila E a Camila pega a Anitta E aí a Anitta aparece Aí a Anitta começa ali A Anitta era de uma Não tem negócio de uma gaiola Não, a Anitta era da Furacão Não, a Anitta era da Furacão A Camila junta uns investidores Me parece que é essa história Chega na Furacão Paga uma rescisão E traz a Anitta Para o escritório dela E aí a Anitta A Camila faz a Anitta De fato Pega do zero É mesmo E começa um trabalho Com a Anitta do zero Comigo a Camila já chegou Com a minha parada Meio andando Mas a gente somou muito Ela com a credibilidade dela De pista E a Camila é muito Competente na área dela E aí a junção nossa Fez com que andasse muito Porque eu chegava entregando Só música foda As minhas ideias artísticas Eram muito fodas A gente funcionou muito Era só O Naldo Chegou entregando Só música foda Qual que é a música foda Que você entregou Caramba Whisky com água de coco Pra mim tanto faz Porra, velho Porra Que Música foda é essa aí Truta Na moral, velho Esse podcast É só fofoca É, mano Esse podcast Clique bait É milhão, né, velho Caralho, velho Botou Vindo a porra do mundo Que nós tem que ouvir O Naldo falando Que entregava música foda Não sei pra quem, velho A nossa junção funcionou muito Eu e a Camila Só que a gente queria o Brasil Essa Camila processou Anitta Não foi essa que processou Na real Ganhou uma grana Na real É, na real A Camila ganhou uma grana Eu não sei quanto foi Vocês sabem? Alguém sabe? Foi uma grana Ela ganhou muito dinheiro Cinco milhões Cinco milha, né Falam disso É, um bagulho desse aí É, a Camila parece que ganhou Mas de fato A Camila começa um trabalho Com a Anitta, né De fato, assim E hoje ela tá com quem Hoje a Anitta A Camila tá com quem A Camila hoje Ela cuida Ela deve ser boa, né É, eu acho que ela cuida Da agenda hoje Pelo que me parece Se eu não tô errado Ela cuida da agenda Do Kev e o Cris Que também tá explodidão O moleque tá voando Pra caralho Porque eu gosto até Do som dele pra caramba E... E é isso Ela tem Deve ter outros artistas Que eu não tô ligado agora A gente se fala De vez em quando A gente tem uma relação bacana É... E é isso Aí minha história Começa daí, brother Quando eu mesmo Fazia meu corre E depois a Camila Chega pra tocar a agenda E deu um potencial Do caralho Aí, a Camila ganhou O processo aí, mano Ganhou o processo aí Tá tirando a Camila aí Tá tirando a favela, filho A Camila é zica, velho Mas artistas é fogo também Lembra quando rolou a treta Lá da Paula Fernandes Com o Leonardo Paula Fernandes